Boa notícia para quem está em busca de oportunidade de trabalho. Uma empresa que veio do Rio Grande do Sul vai instalar uma filial em Linhares. Essa empresa deve gerar pelo menos 600 novas vagas. A expectativa é que a empresa que produz panelas de alumínios se instale em Linhares, no norte do estado, até o ano que vem. Uma injeção de cerca de 50 milhões de reais em investimento e que deve gerar muitos empregos. Mais de 600 entre diretos e indiretos. Analisamos várias alternativas no Brasil e terminamos convencidos por Espírito Santo com a melhor opção. Em primeiro lugar, por um lugar estratégico e geográfico. Ele está em um lugar central e muito perto dos nossos mercados. Nós ficamos muito bem impressionados com o talento humano, as 23 escolas técnicas do estado e a disponibilidade de encontrar mão de obra qualificada para a nossa produção. Uma nova empresa, novos empregos, mais desenvolvimento aqui para o nosso estado. Só que a expectativa agora é que essa indústria consiga atrair também os fornecedores, fazer com que eles se instalem aqui no Espírito Santo, gerando ainda mais desenvolvimento. Nós fomos muito bem acolhidos no estado, encontramos talento humano muito interessante e então com tudo isso estamos trabalhando com eles para tentar disponibilizar agendas deles para virem e conhecerem também o estado. Para o governador Renato Casagrande, a instalação da fábrica é uma vitória para o Espírito Santo. Ele também acredita que os quesitos que chamaram a atenção da empresa podem incentivar a chegada de mais investidores no estado. As pessoas confiam no estado, não só no governo, não estou falando do governo do estado, confiam nas demais instituições, confiam nessas relações, confiam na mão de obra que nós temos aqui. A localização do Espírito Santo ajuda muito, que é uma conexão com o Nordeste, com o Norte, com o centro do Brasil. Também a empresa consegue aqui no estado ter os incentivos dos tributos federais na área da Sudene. Então tudo isso forma um mix, um combo que ajuda a gente a atrair esses empreendimentos e para nós no Espírito Santo isso é garantia de oportunidade de emprego e de renda para a população capixaba. Bacana né gente? A expectativa é de que a empresa comece a operar aqui no estado até junho do ano que vem. Música